Nós estamos aqui no centro de Pacajus, em frente à Igreja Matriz, para saber com a população o que elas acham das obras que estão paradas, que começaram e não deram continuidade aqui em Pacajus. Vem comigo, vamos saber mais informações que elas acham das obras paradas, a opinião do povo aqui na cidade de Pacajus. Daniel, o que você acha das obras que começaram em Pacajus e pararam, de repente pararam? O que você acha, o que você dá a sua opinião para a nossa equipe de reportagem? Rapaz, na verdade não era nem para ter começado, porque eles começaram a fazer uma obra porque está esburacado. Aí interditário, ficou esse transtorno horrível para ir para a Fortaleza, para o Horizonte, ter que ir pela Pedra Branca, que é outro caminho terrível. Aí o pessoal começaram a passar, teve dois acidentes lá já, não teve nenhum tipo de sinalização, e está pior, porque ele só recapiou a metade, e da metade para cá, para o centro da cidade, está pior do que era antes. Então ele fez só piorar, nem melhorou, nem influiu, nem contribuiu, na verdade. O que você acha também da Rua da Famel? Essa obra que começou, foi investido dinheiro para ser feita aquela rua, só que não foi terminada e está parada. O que você acha também dessa segunda obra que não foi feita aqui em Pacajus? Vai ser uma falta de vergonha, na verdade. É uma falta de vergonha grande, porque a gente sabe que é o dinheiro da gente que está sendo rebolado no lixo, no esgoto, certo? E eles começam a fazer o sistema e não terminam. Não tem planejamento, não tem a mão de obra correta, o pessoal que faz a terceirização e não sabe trabalhar. Por que que ele é uma falta de vergonha? Porque não tinha necessidade de um negócio daquele ali. Porque é uma obra que era para ter começado lá no colar, lá perto da BR, que parece um rio. Aí eles puxam bem para cá e não serve de nada. É só o dinheiro da gente rebolado no mato. Mas isso é o que o pessoal diz. Quando está chegando próximo às eleições, aí começa a fazer alguma besteira para engabelar o povo. Sempre é assim. Só que o pessoal vai... Ainda bem que agora o pessoal está se conscientizando e está vendo que o que eles estão fazendo é só para engabelar cada vez mais a gente. Porque aquilo ali não serve de nada. Aquela obra ali é simplesmente o nosso dinheiro rebolado no lixo. Enquanto fica o pagamento do povo atrasado, o pessoal que precisa receber o dinheiro não tem dinheiro para o salário. Aí eles ficam dizendo que não tem dinheiro para a obra, e o dinheiro já entrou, eles já comeram o dinheiro e fica aquela porcaria ali. Porque aquilo ali é uma falta de respeito grande com a população. Está certo que não é uma rua que tem muito acesso. Mas eles começam o negócio aqui lá e deixar do jeito que está lá agora é uma falta de respeito grande com a gente. Porque a gente é usuário. A gente precisa daquela obra. O dinheiro vem para ser feita a obra. Aí eles começam e fica aquela porcaria. Aí passa ano, entra ano e passa ano e não resolve nada. Então é uma falta... Eu acho que é uma falta de respeito grande com a população aqui ali. O que você acha dessas duas obras que começaram e não foram terminadas? Parece que não vai não terminar não, né? Pelo jeito? Rapaz, eu não sei não como é que está aí. O negócio está ruim demais. Desse jeito está chegando. Não tem condições desse jeito não, viu? Estava cada dia ficando mais pior, né? O Pacajus, sem jeito desse jeito. Ninguém sabe nem porquê que as marcas foram embora. Ninguém tem nem informação disso, né? Não sabe nem o que foi que aconteceu. De repente, mesmo que foram embora as marcas, mas acabou. Ninguém sabe nem porquê. O que você acha das obras que começaram e não foram terminadas aqui em Pacajus? Rapaz, no meu ponto de vista, eu acho que isso aí cabe muito bem às autoridades aqui de Pacajus. A gente tem que tomar providência, porque é uma obra que bastante tempo já começou e não foi concluída. E isso, o que é que acontece? Ficar ruim, ficar feio para a cidade de Pacajus, logo na entrada de Pacajus. Então as autoridades têm que tomar competência, têm que olhar com os bons olhos, para que possam tomar providência e dar continuação à obra para que possa ficar melhor para o povo de Pacajus. O que você está achando das obras que começaram em Pacajus e que começaram e não foram terminadas, Rosilene, para nós? Pois é, se o prefeito não tem como terminar a obra, pois então não começa, né? Que nem fizeram com a entrada de Pacajus, fizeram a raspagem, arrancaram o asfalto, começou e não termina. Pois se não tem como terminar, pois não começa. A Praça da Abrima já vai com bem dois anos que está começada lá e parada. Porque se ele não tem com o que fazer, por que ele começa? Eu passei dois anos e quatro meses trabalhando na FAMEL. Quando choveu, passava com água no joelho. Com água no joelho. Porque não tinha como passar, porque a água de Pacajus desce toda para lá. Aí é outra obra também que começa e não termina.